O negócio tá cheio de novidade Onde o menino chegando Tudo bom Luiz Ren Bora, bora galera Tá certo Toca a boneira Ó galera, olha que legal A primeira filmativa De primeiro lugar Vamos lá, vamos conversar Do seu anzolão Fala um pouquinho Qual foi? Bom demais, graças a Deus É mesmo Bom demais E dão de feição, anzolinho Deixa eu noite Tira a foto, tira a foto Tira a foto Tira a foto E acredito que gosta da quema do alho, o nosso companheiro Davy V, é isso mesmo? Davy V, que legal meu, o que é da onde? Olha aqui, o Tava Linho, tudo assim, olha o nome do outro. Que lá é do Uberlândia, e ele vai falar um ponto de vista dele sobre o nosso projeto, o que você acha, pode falar aí Goiadesse. Ah, eu acho que é bom, ajuda o outro com o pessoal, o vizinho, o esquiador e tal. Que legal, velho. O que é da terra mesmo, a transformação. Boa noite, boa noite, boa noite. Queima só o alho, queima nada não, né? Donato, prazer imenso, muito seu fã. Prazer imenso, muito seu fã. Prazer imenso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.